As outras crianças, a se beijarem, a se beijarem, eu falei assim, como assim ela, ela falou assim, ó mãe, a diretora chegou lá, empurrou a porta, que eles fecharam a porta para a diretora, nenhum professor entrar, quando ela chegou lá, ela tirou os alunos de lá das salas que estavam chorando, você está entendendo? O professor não disse nada, simplesmente ele saiu da sala com quem quer que nada aconteceu. Em nota enviada pela Secretaria Estadual da Educação, o professor, citado pelas mães e pais e pelos estudantes, foi afastado imediatamente. Outras pessoas envolvidas nesse episódio também vão ser ouvidas na DERCA, a Delegacia Especial de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente aqui de Salvador. Os pais pedem uma investigação rigorosa por parte da Secretaria de Educação do Estado. A gente quer que o governo do Estado tome providência, né? Que esses são os professores que eles contratam para as escolas para educar os nossos alunos. Para dar aula de quê? De beijo? Né? Para crianças? Isso não pode acontecer. De 11 a 12 anos, Jessica, o todo seriam aí 37 crianças que passaram, teriam passado por essa situação, trancadas dentro de uma sala e só foram descobertas. Depois que parte dessas crianças teria se incomodado com a situação, começado a gritar, chamar atenção, foi então que, assim como a gente ouviu no depoimento dessa criança, que a diretora foi até a sala e abriu, liberando todos esses alunos do sexto ano do Colégio Vila Lobos, no bairro do Cabula 6. Algumas crianças, como a gente ouviu também depoimentos dos pais e alguns responsáveis também pelas crianças, dizendo que os traumas são inesquecíveis. Agora imagina, Jessica, 37 crianças trancadas dentro de uma sala de aula, onde deveria acontecer a aula mesmo, como você bem falou também, da retomada aí da aula presencial, depois, pandemia, né? Durante esse período que está retornando para a sala de aula e infelizmente passam por essa situação. A justiça pode sim entender, como você também bem falou, Jessica, como cárcere privado, mas também como outras situações, não é isso mesmo? Sem dúvidas, Matheus. E nesses relatos que foram colhidos já pela polícia, que estão servindo como consistência, como provas para investigação desse caso, ainda tem gente que disse que o professor colocou duas carteiras de alunos na porta para evitar que entrassem. A professora tomou conhecimento, deram um chute na porta e conseguiram entrar na sala de aula. Agora imagina a situação de pânico. Como você disse, é o cárcere privado, quando você força uma pessoa ou mais de uma pessoa a ficar no ambiente sem ter a autonomia de sair, de circular. O aliciamento de menor, que é você oferecer dinheiro em troca de algum ato libidinoso, nesse caso, que é a troca do beijo, né? Entre alunos até do mesmo sexo. E é um abuso, gente, do poder. O professor, dentro de uma sala de aula, é a autoridade maior. E esse caso precisa ser investigado com todo o rigor. Pela lei, em caso de falta grave, que obviamente é uma falta grave isso que aconteceu dentro da sala de aula, há punição ao servidor público, que é a demissão, como punição, e a exoneração, que é a desvinculação do funcionalismo público. Mas ele foi afastado, por enquanto, né? Enquanto a investigação está correndo, por enquanto ele foi só afastado. Exatamente, ele foi afastado, é o que diz a Secretaria da Educação da Bahia, de que o professor teria sido afastado das atividades. Você muito bem falou sobre a questão de cárcere privado, mas a justiça pode entender de diferentes modos e de diferentes crimes, como, por exemplo, corrupção de menores, segundo o Código Penal, e outro tipo também, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós levamos, Jéssica, esse caso para especialistas analisar a situação e veja só o que o advogado Fábio Santos falou sobre esse caso. Acompanhe. Diante dos fatos que se apresentam até o presente momento de ele induzir menores de 14 anos a praticar este ato, de se beijarem, isso pode vir a ser enquadrado em duas modalidades. Existe o Estatuto da Criança e Dois, que é você colocar o menor, a criança ou o adolescente, a uma condição, justamente, de relações de pudor, relações, assim, de constrangimento. Isso deve ser também, pode ser enquadrado no artigo 218 do Código Penal, que vai falar exatamente sobre corrupção de menores. Você induzir menores de 14 anos a praticar atos que satisfaçam a lacívia de alguém. Legenda Adriana Zanotto